Quero dizer aos senhores que é necessário o afastamento cautelar para que se investigue o exercício das funções administrativas e jurisdicionais do desembargador, pois durante o seu período no tribunal ele pode influenciar com relação a outras condutas agressoras que possam violentar a cidadania e possam ferir a imagem da digna e honrosa magistratura do Brasil. É assim como penso, é assim como voto. Agradeço ao ministro relator Humberto Martins, que vota, portanto, pela abertura do PAD com o afastamento. Hoje, como todos sabemos, é a última sessão do ministro Humberto Martins. Portanto, eu vou tentar a objetividade na votação e assim eu vou perguntar se alguém diverge de sua excelência para passar a palavra a eventual divergência. Eu verifico que não há divergência quanto à abertura do PAD. Quanto ao afastamento, há alguma divergência? Também não verifico divergência. Então, proclamo o resultado. A unanimidade do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do voto do relator, deliberou no sentido da abertura do PAD com afastamento. Coloco em votação a portaria de afastamento, não havendo divergência, aprovada a portaria. Uau!